meus amores videozinho rapidinho eu com voz de gripe né pra atualizar vocês sobre produtinhos de beleza que eu tenho aqui no meu estoque tá hoje eu arrumei o meu estoque limpei as prateleiras tirei tudo e reorganizei aí dividir em dois espaços está e o restante está no nos banheiros está em dois banheiros aqui em casa e produtos em uso aí aí tem esse espaço aqui mas este espaço aqui bom então vamos lá gente vamos começar por esse espaço aqui que eu tenho já tive muito mais né gente graças a deus estou com menos porque máscara de 1 kg demora muito para acabar então eu tô comprando menos né gente mas quando tiver novidade eu tô sempre comprando vocês sabem né mas vamos lá máscaras eu tenho essa daqui ó minha filha tava brincando de fazer mecha né então ela comprava colorido acabou que nem usamos esse porque ela tinha duas mechas descoloridas para poder fazer as mechas coloridas aí gente ela desistiu né coisa normal e não quis mais fazer as mechas então ficou aqui ainda esse jade verde né verde jade tem 40 ml eu gostei muito ela também da durabilidade da cor e tudo ela usou azul ou várias cores né mas ficou ainda esse daqui da igla pró e ficou esse daqui também ó laranja ágata esse aqui dá até para misturar fazer uma misturinha com vermelho né gente que ela tá tonalizando de vermelho também então dá para fazer misturinha e agora o verde guardar né gente vamos lá dia que tiver alguém interessado em usar ou ela mesmo dia mas quem sabe vamos lá é tem aqui ó escala cacau brasil chocolate né gente cacau não é chocolate é cacau tem escala ceramidas e tem escala divina cor além da escala bomba de biotina lá atrás eu tenho da super bonita probell creme de tratamento liso brilho espelhado eu tenho essa cara fixa aqui ó fit cream way muito boa tá adoro tenho aqui alguns produtinhos que eu faço misturinha no cabelo alguns é algumas como chama gente isso aqui esqueci agora é vitamina né gente aquelas vitaminas né capilares tem aqui alguns olhos óleo de semente de uva tem glicerina carité tá amêndoas babosa tem óleo mineral com certeza tá gente super proibidão tenho reconstrução capilar queramax queratina líquida tenho super poderosa cosmética concentrada de vitamina a até esqueço de usar isso aqui gente tem que colocar ele mais para frente isso aqui é muito bom para as hidratações coloquei para frente agora se ele ficar para trás eu esqueço lembrei gente ampoules tem hora que os nomes me fogem mas é ampoules vamos lá tem aqui um hidratante paixão uma violeta genciana que eles também usava para matizar quando minha filha usava mechas mas usa para várias coisas né gente para machucado para várias coisas até para fazer shampoo de cachorro né gente aquele shampoo anti coceira que eu já ensinei aqui no canal aí e gente eu tenho aqui o tablet de santo antônio que eu comprei há poucos dias para estar experimentando que eu usei há muito tempo atrás e tô querendo usar de novo um estoque aqui de tintas tá da big em tem o preto e tem o castanho médio que eu achei uma promoção então preto e castanho médio acaba ficando tudo preto né gente na hora de atingir a raiz branca nessa marca acaba ficando tudo preto tá gente fica tudo preto tá tudo ótimo e vambora arrumou preço bom a gente compra mas tô ansiosa para usar esse tablet de santo antônio aqui mesmo tendo uma estoque de big em ali tô ansiosa porque eu já usei ele há muitos anos e tô querendo muito usar tá relembrar aqui eu tenho luvas para aplicação de tinta né gente várias variadas um estoquezinho de escova de dente ali atrás tem várias tá alguns shampoos do meu esposo que ele tá guardando ali eu não posso usar esse shampoo gente esse shampoo que dá queda no meu cabelo bomba da sal online tem alguns deles ali uns mais usados outros novos tem esse aqui esse hernia da amazônia que eu comprei em pó perfumado há poucos dias tenho aqui fechado essa embalagem de lâminas de barbear com 10 aqui eu tenho alguns sabonetes tá para uso pasta de dente duas aqui haste flexíveis tem uma aqui agora vamos para o outro lado aqui do estoque tá gente o restante tá no meu banheiro tá eu mostro outro dia quando for falar os shampoos que tô usando atualmente essas coisas tá mostro em outro vídeo aqui eu tenho um espelho né gente oi tem um espelhinho aqui que eu já tenho ele há muitos anos ele é dupla face tá ele tem um lado menor até preciso limpar tá porque eu passei um paninho dele ficou embaçado mas enfim tem temos três talcos aqui ó broto eu já amo esse talco tá muito cético muito bom agora vou tirar esse espelhinho aqui gente para não ter nenhum problema poder mostrar os produtos sem deixar ele cair tem esse talco flora neném aqui que eu adoro cheirinho dele meu esposo também é um talquinho para a gente colocar assim antes de dormir estiver com alguma coceirinha essas coisas né gente para ficar cheirosinho e etc 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 é um talco cheiroso demais tá gente com cheirinho de neném tem dois aqui tem dois aqui eu tenho três de sabonete íntimo aqui ó da íntimo ph adorei ele tenho dois é desse mosca aqui desodorante tá gente não faço mais estoque desodorante não sei que eu acho uma promoção eu gosto de estar sempre a novidade de cheiro desses assim agora essas águas micelar aqui também gente foi promoção tá efeito mate eu tenho três ó da l'oreal esse aqui é um vidro vazio gente de perfume que eu deixei aqui que eu tô querendo comprar litrão de alfazema e esse vidro é muito bonito para decoração né e eu tô esperando comprar na shopi uma promoção aí de litrão de alfazema para encher esse vidro que ele é bem grande tem uma micelar ali ó gente da super poderes ó tô aqui para fazer também resenha de água micelar comparando as que eu tenho tudo esse baratinhas né esse aqui é um enfeite né gente tem essas duas máscaras aqui ó que um efeito marsala e outro efeito black são máscaras matizadoras né gente esse aqui é da minha filha e essa aqui é a minha minha filha do meu esposo tem essa daqui gente que amo esse produto né gente o que que eu vou falar sobre esse produto é o produto que eu tenho que eu mais tô amando no momento que efeito que deu no meu cabelo gente fora de série tem aquela água micelar lá baratinha né gente baratex muito boa vamos agora a um estoquezinho de vendedores de cabelo daqueles que não marca né gente que não quebra o cabelo temos aqui dão pelo shampoo anti caspa mentolado ice sem sal sem sulfato farei resenha dele brevemente tem esse aqui ó dão pelo shampoo anti queda jaborandi muito bom não lembro se eu fiz a resenha gente acho que eu não fiz não fiz acho que fiz agora não lembro mais gente coloca aí nos comentários se lembra se eu fiz ou se eu não fiz mas se eu fiz eu vou deixar aqui embaixo no box de informações tem esse aqui gente ó eu serve hidra detox anti caspa adoro shampoo anti caspa a gente tem três aqui ó tem um joguinho ali gente que eu não vou nem tirar do lugar que tá tão arrumadinho das cara que se perde ceramidas tá não vou tirar do lugar ali porque vai dar problema depois para mim arrumar aqui eu tenho gente uma loção tônica capilar minoxidil que eu tenho uma fechada uma lá no banheiro outra fechada aqui que eu tô amando tá faz crescer muito cabelo tem esse shampoo escurecedor aqui que eu amo também tem dois dele da santo barbudo quando eu acho eu compro que eu gosto muito dele tem seis desse love beauty planet aqui que a hora de argã e lavanda muito cheiroso tá é um shampoo suave muito bom esse shampoo tá tem seis deles tem esse creme para as mãos aqui que eu sempre gosto de estar aplicando com esse corredor que é perto do meu quarto e eu vou deitar eu passo sempre creme para as mãos antes de dormir tá porque a gente lida o dia inteiro com produtos de limpeza né gente que é dona de casa fica com a mão embaixo d'água lavando louça etc roupa quintal enfim a gente tá sempre com a mão embaixo d'água e com produtos de limpeza então é bom a gente passar um creminho né para as mãos eu amo esse creme gente ele é muito bom muito bom mesmo tem resenha dele aqui no canal que eu já fiz é bem antigo shampoo gente mais shampoo aqui ó tem três desse aqui da hidraliza shampoo purificador anti resíduos eu amo esse shampoo limpa sem ressecar limpa sem arrancar o couro tá gente ele é muito bom ele é muito suave tá é não arranca couro tá pode usar que ele não arranca couro muito bom tem três dele aqui e tem dois aqui no estoque gente desse aqui que eu tô dando para fazer resenha para vocês que eu já usei já tenho opinião sobre ele tá que é esse aqui ó mentolado e não já coloquei no banheiro então já usei já tem opinião da dom pelo profissional profissional né gente uso profissional mentolado masculino mas eu não sou homem mas eu uso gente que é isso meu cabelo é oleoso meu esposo usa eu uso lava tudo cabeça aos pés barba cabelo e bigode interessante né gente uso diário a gente eu fico falando me dá falta de água tô gripada tudo me cansa mas enfim aqui eu tenho um sabonete facial que eu deixei aqui no saquinho que é da hashtag super poderes tira a make tem um lá no banheiro e vou deixar um aqui no saquinho que é para poder não dar problema e assim né para não vazar porque esse produto aqui gente ele só tem esse problema ele às vezes vaza comprei vários lá na shopping da multidão mas às vezes ele vaza então deixa ele assim no saquinho que aí não fala mal de ninguém não tem perigo né gente qualquer coisa se vazar aqui não estraga móvel nem perca o produto usa ali no saquinho mesmo a gente met a mão no saquinho e lava o rosto e assim a gente vai vivendo né gente vambora e é isso aí então gente ó coloquei meu espelhinho ali de volta né porque tava ia dar problema se eu deixasse ele cair com certeza é uma experiência inteira muitos anos não quero que ele caia né e vambora né gente tá aí o vídeo com as coisinhas né gente com o meu estoque atual de produtos de beleza espero que tenham gostado um beijo fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau